Maravilhosas e maravilhosos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo arrumando os legumes, verduras e frutas aqui em casa. Hoje eu fui no mercado e aí eu fiz... Eu comprei algumas coisinhas, não comprei muita coisa, comprei tipo pouquinha coisa porque aqui realmente quem come sou. Eu, sou eu, né? E a Helena, que não come praticamente nada. Então, tipo assim, eu compro durante a semana, um pouquinho de salada, batata, e comprei frutas para a Helena. Ela não vai deixar eu gravar, mas enfim. Eu vou higienizar tudo e vou mostrando aqui para vocês. Depois de um ano eu consigo terminar. Deixa eu mostrar o que a senhorita está fazendo aqui. Que, ó, ela jogou todos os sapatos dela que ficam ali. O que você está fazendo aí? Vai, faça o que você está fazendo. Não, não é isso que você está fazendo. Fecha a porta. Fecha a porta do guarda-roupa. O que você está fazendo? Vai, faz aí, para eu mostrar. Faz. Olha, ela está entrando dentro do guarda-roupa. Ela vai e fecha a porta. Você acha certo isso que você está fazendo? Bagunça para a mamãe arrumar? Antes de começar, eu vou lavar essa louça aqui do almoço. Aí eu começo. Vou tirar o lixo, vou jogar o lixo, aí vou começar a higienizar. Tchau. 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 Pouca coisa hoje. E eu deixo desse lado da pia, aqui ficava meu escorredor, mas ele era de plástico e começou a ficar velhinho, sabe? Aí eu joguei fora, preciso comprar outro. Troquei o lixo, agora vou enxugar tudo e aí eu volto. Gente, se eu contar para vocês que a Helena dormiu, é meia-noite, acho que meia-noite e meia, por aí. Acabei de terminar de assistir, Big Brother estava assistindo. E deu uma louca em mim e eu limpei a minha cozinha inteira. Tipo assim, inteira. Tipo, agora eu até joguei uns negócios de pote, limpei meu fogão, limpei tudo, 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 lavei aqui, lavei lavanderia, lavei tudo, esfreguei o chão. E agora eu vou fazer isso. Vou pegar as coisas aqui dentro da geladeira e vou lavar tudo bonitinho e aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? Eu tô falando um pouco baixo porque já é meia-noite e meia, né, e eu moro no apartamento, então se eu ficar falando muito alto dá para escutar. Tchau, senão eu vou sentir mal aparecendo, né, mas enfim, acontece. Eu vou separar tudo aqui. E aí a gente vai... Lavando. Gente, vocês estão vendo que o meu cabelo tá assim, ó, tá bem natural, bem armado, porque... Ai, minha chapinha estragou, eu tenho que comprar outra. E aí também eu tô gostando dessa vibe mais natural, assim. Ai, ele tá bem assim. Mudando de assunto do nada, né? Eu vou começar a mostrar para vocês, é... Vou lavar o alface, tá? Batata e cenoura eu vou lavar também. Vou picar a salsinha, lavar as uvas da Helena. Eu vou mostrando aqui porque eu esqueci de falar do tomate também, vou lavar. E aí eu vou colocar tudo em potinho, tá? Tem uns potes aqui. Vou pegar aqui. Ai, meu Deus, a bagunça. A bagunça dentro da geladeira. Faltou arrumar geladeira. Faltou uns potes aqui e aí eu vou colocar tudo dentro dos potes. Bom, eu nem sei se tá certo ou errado, mas é assim que eu faço. Na verdade, aí não tem certo ou errado, né, gente? É só a gente... Eu pego esse escorredor aqui de macarrão. E aí eu vou lavando folhinha por folhinha do alface. Eu tenho que pegar a tábua que fica mais fácil pra... E aí eu vou colocar ele dentro desse spot aqui que eu tenho, ó. Que inclusive ele emperra dentro. E aí eu vou colocar o alface, um tomatinho, outro. E aí eu vou gravando aí pra vocês. Eu só vou acelerar o vídeo, tá? Tchau. 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 Gente, vamos lá. Já lavei o alface. Eu deixo nesse escorredor aqui, mas depois eu vou pegar o papel toalha e colocar dentro do potinho. Aí eu lavei os limões, cenoura, batata, que depois eu vou enxugar tudo, né? Gente, fugiu o nome disso, tomate. E agora eu vou picar a salsinha. Gente, eu não vivo sem salsinha e cebolinha. Cheiro verde, no caso, né? Tudo que eu vou fazer de comida tem que ter cheiro verde. Meu, se não tem cheiro verde pra mim, não sei. Eu amo. Então, assim, o que que eu faço pra conservar? Eu lavo tudo, pico tudo e congelo. Coloco no congelador. Toda vez que eu for usando, eu vou pegando aos poucos. De fruta, eu comprei hoje banana, uva e tinha uma sérgio aqui em casa, então já tá lido. Assim, gente, eu não suporto fruta quente. Então, assim, todas as frutas eu coloco dentro da geladeira. Primeiro que eu tô sem armário mesmo, então eu só uso o armário aqui de baixo. E porque eu não gosto mesmo. Então, eu sempre coloco todas as frutas dentro da geladeira. Eu não suporto fruta quente. Não consigo comer. E aí, eu coloco dentro da geladeira e a Helena é igual eu. Tipo, acho que ela acostumou. E aí, ela come assim também. E aí, a uva, eu compro essa uva aqui que ela é sem semente. Eu sempre intercalo entre a verdinha e essa. Hoje eu peguei essa daqui. E o que mais que eu ia falar? Enfim, isso daqui que eu tô higienizando foi as compras de hoje. Tá bom de verduras e legumes. Eu sempre intercalo pra não ficar enjoando. Então, tipo assim, hoje eu peguei batata, cenoura, tomate. Aí, semana que vem eu peguei. Aí, na próxima semana, eu reparei que essa batata tá meio ruimzinha aqui. Mas, enfim. Aí, na outra semana, eu já mudo pra batata doce, chuchu, beterraba. Eu vou intercalando. Porque assim, como só eu como, eu sempre pego pouquinho. O João Vitor não é de comer muito essas coisas. E aí, só come eu e a Helena. E aí, eu sempre intercalo nos legumes pra eu não enjoar. E eu sempre compro pouco por isso mesmo. Então, assim, toda semana eu vou mudando. É a única coisa que eu sempre compro toda semana. É alface e tomate, que é uma coisa que ele come sempre junto comigo. De resto, assim, eu sempre vou intercalando. Eu tava com vontade de comer couve-flor e eu não achei no mercado. Mas, amanhã eu vou dar um jeito de achar. Porque eu vi uma receita de couve-flor gratinado. E eu vou postar aqui pra vocês. A coisa mais delícia do mundo. Eu nunca comi, mas eu fiquei com vontade. Então, eu vou achar o couve-flor. Porque no mercado que eu fui, eu não achei. Ou eu não procurei direito. Mas, enfim. Aí, agora eu vou enxugar tudo. E vou picar. O cheiro verde. E é assim, gente. Toda semana eu faço isso. Eu sempre compro um pouquinho. Diferente. Uma coisa que eu não suporto, que eu não vou comprar mais, que demorou, foi a batata doce, gente. Que aí eu tive que fazer umas receitinhas com batata doce. Eu não suporto batata doce. Eu não sei por que que eu compro. E aí, ficou aqui, ó, dias. A batata doce. Aí, eu tive que dar um jeito de fazer alguma coisa com a batata. Mas... É assim, como eu disse. Então, bora lá, porque... E aí, eu vou te dar um jeito de fazer alguma coisa com a batata. Bom, gente, ó, terminei. A banana vai ficar assim mesmo e eu vou colocar dentro da geladeira assim mesmo. Outra hora eu acho um lugar pra deixar ela... Eu vou procurar saber se arrancar ela do cacho ela dura mais, não sei ainda. A batata tive que pôr nesse pote que inclusive rachou aqui. E eu acho que vou ter que deixar ela aberta, pelo menos até eu consumir essa daqui amanhã. Então eu acho que esse tempinho na geladeira aberta assim não vai dar alguma coisa. Aí aqui tem as uvas, né, da Helena, que eu adoro colocar na geladeira e eu coloco soltinho assim mesmo. Inclusive eu até congelo. Eu adoro comer uva congelada, gente. Eu vi no Instagram um dia. Inclusive me sigam, tá? Vou deixar passando aqui. E aí eu amei uva congelada. Aqui eu tive que picar a cenoura pra poder caber no pote. Também vou consumir amanhã mesmo, então eu acho que não vai ter nenhum problema. Eu quero fazer muito um bolo de cenoura. Vamos ver, vamos ver. Aí aqui desse lado coloquei os limões. Alface, vocês viram aí, eu enxuguei com papel toalha. Os tomates estão nesse pequenininho. E aqui o cheiro verde que eu coloco dentro do congelador. Que aí eu consumo ele assim. Enfim, essas foram as compras da semana. Eu tô fazendo desse jeito assim, gente, de lavar tudo. Eu acho que fica tão mais fácil. Porque aí, tipo, às vezes eu tô na correria e aí eu só pego e dou pra Helena comer, por exemplo, a frutinha. Ou eu faço rapidinho. Principalmente isso daqui, ó, salada. Eu acho muito prático. Deixa eu fechei tudo. Vou colocar dentro da geladeira. Só isso daqui que não vai dar pra fechar. Eu tô com a tampa ali, mas ele não fecha. E é isso. Gente, sabe uma coisa que eu esqueci? Da cebola. Eu acabei de lavar ela assim mesmo. Eu nem sei. Se eu tô fazendo certo. Mas eu só lavei assim. E agora eu vou guardar dentro de um potinho. Não sei se tirar a casca ou o que acontece com a cebola. Mas enfim, tá lavada e é isso. Outra coisa. Eu achei lá no mercado desses daqui, ó. Na área, tipo, de comida mais saudável. E aí eu comprei dois desse daqui pra eu tomar. Eu já tomei um. É bem gostosinho. Ele é estilo... Aquelas vitaminas, sabe? Esqueci o nome. Neston, sabe? É basicamente parecido. Eu achei gostosinho. Ele... Esses são os nutrientes dele. E assim... Ah... Eu tenho um sério problema por soro de leite, lactose, né? Mas... Às vezes me dá vontade de tomar essas coisas. Aí eu comprei pra provar e eu gostei. Próximo eu vou comprar aquele que tem whey. E é isso, gente. Eu só quis mostrar mesmo que agora eu tô mais saudáveis, né? E é isso. Aí foi só isso. Depois eu comprei, tipo, coisinhas. Que tava faltando o ovo. Que aí eu não preciso mostrar, né? Enfim, pra cumprir a da semana. Porque assim, aqui a gente tem que comprar toda semana. Você faz a compra do mês, mas na outra semana já tá faltando alguma coisa. E você tem que comprar. É... Mas é isso aí. Eu vou finalizando agora. Eu vou pro meu computador aproveitar que a Eliana tá dormindo. Porque assim, quem trabalha dentro de casa, trabalha o dia inteiro. E aí eu tenho que aproveitar esse momento. Inclusive, eu vou deixar todos os links aqui. Se você quiser aprender a trabalhar dentro de casa, como eu, vou deixar o link aqui, tá bom? É só você acessar o primeiro link da descrição. Todos os links das minhas redes sociais. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Compartilhem aí com os amigos, com as amigas, com todo mundo. Comente se você tá gostando desses tipos de vídeo. Gente, me perdoem pela cara de sono, tá? Mas é que eu tô bem cansada. Inclusive, esqueci de contar pra vocês que eu ainda lavei todas as minhas tupperware, todos os meus potes. Lavei tudo, arranquei tudo aqui. E dei uma limpeza geral. Então, por isso que eu tô bem acabada. E eu acho que agora já são, tipo, 1 mil e pouco da manhã. Eu nem vi. E ainda vou pro computador. Mas, enfim. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho